Uma das coisas que mais incomoda as pessoas e que todos os dias eu recebo pacientes sobre isso é o pessoal chegando e sentindo uma dor no pé da barriga. Doutor, o que pode ser isso? Hoje, nesse vídeo, eu vou conversar com vocês sobre as causas mais frequentes que geram esse tipo de sintoma, que é muito frequente. Dor no pé da barriga, barriga inchada. Então assista esse vídeo porque eu acho que ele vai fazer diferença na sua vida. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Meu nome é Michel Palietta, eu sou médico e aqui eu compartilho coisas sobre a sua saúde. Hoje eu vou falar sobre a dor no pé da barriga. E eu quero também te fazer o convite para me seguir lá no Instagram. Lá todos os dias eu faço stories, compartilho coisas sobre a minha vida pessoal, sobre a sua saúde, sobre a clínica. Muita gente tira dúvida lá pelo direct comigo e, na medida do possível, eu vou respondendo todos vocês. Então não esquece de seguir lá o meu Instagram para a gente estar mais próximo também, além de estar aqui no canal. Então sempre agradeço a todos vocês por estar aqui. Hoje, como prometi para vocês, dor no pé da barriga. Doutor, o que pode causar isso daí? Isso daí é normal? Primeira coisa, não é normal. Todos os médicos que chegam para vocês, não, isso é normal? Não é normal. Normal é não sentir nada. Pode ser comum, mas normal não é. Então dor no pé da barriga, a gente tem que tentar lembrar, eu vou falar aqui no caso para as mulheres. Tudo aquilo que tem aqui na pelve da mulher é possível que possa estar com alguma doença. Então na pelve da mulher a gente tem a bexiga. Aqui, isso aqui é o sistema genital feminino, onde tem aqui o canal vaginal, o útero, as trompas e os ovários. Então a pelve da mulher é mais ou menos assim. Está aqui o útero no meio, aqui na frente está a bexiga. Então a bexiga é um dos órgãos que pode estar inflamado, causando a famosa cistite. Então ela de fato vai gerar uma dor no pé da barriga. Não necessariamente aqui, aqui eu quero deixar um recado muito importante, vai estar causando uma uretrite, que é a inflamação do canal da urina. Às vezes eu falo para pacientes, olha, você está sentindo uma dor no pé da barriga? Pode ser uma infecção urinária. Doutor, mas não está ardendo para urinar. Mas não está ardendo porque não está inflamado o canal, a uretra. Mas a bexiga está. Então dor no pé da barriga pode ser uma cistite, uma infecção urinária inflamando a bexiga. Uma outra coisa, aqui atrás a gente não pode esquecer que tem o intestino, o reto, o intestino. Então quem tem só fica o intestino preso, é muito... Isso daí é uma das coisas mais frequentes também. As pacientes que me procuram para fazer ultrassom transvaginal todos os dias lá na clínica, às vezes eu olho ultrassom útero perfeitinho, ovário, não tem mioma, não tem cisto, não tem nenhuma doença. Mas quando eu olho para o intestino, estão aquelas fezes ali duras, cocôs duros, secos. Aí eu perguntei assim, vai no banheiro normal? Vou, doutor, vou normal. Mas normal de quantos dias? Não, de quatro, quatro dias, cinco, cinco. Às vezes passa uma semana, não é normal. Então o ideal é que o seu trânsito intestinal realmente é você vá ao banheiro, defecar para limpar o teu intestino, para as fezes não ficarem secas, porque aquilo ali, a distensão da alça intestinal, a distensão do intestino, quando ele dilata, dói, porque o intestino tenta empurrar o bolo fecal para fora, só que às vezes está tão duro que ele não consegue e ele entra muitas vezes até em fadiga. E cada vez mais vai acumulando, inclusive além da dor, aquela barriga inchada, porque vai acumulando muitos gases. Além da bexiga, além do intestino, a gente tem toda uma parte muscular e óssea aqui revestindo a pelve. Então às vezes também dores musculares aqui na região da pelve é possível que possa causar dor no pé da barriga. Na parede da pelve, também uma coisa frequente, se você estiver sentindo dor mais para a região inguinal, que ela piora quando você faz uma força, que vai carregar um peso, e você sente um abaulamento aqui na região inguinal, é possível que você possa ter uma hérnia inguinal. Vou botar aqui uma foto para vocês, por exemplo, da região, onde normalmente vai ter um abaulamento na região inguinal, que pode ser uma hérnia. Então é necessário de fato fazer, ir ao médico para ele te examinar, ver se de fato tem um sintoma, se tem o sinal, e fazer um ultrassor da parede abdominal para ver se não apresenta essa hérnia. E aí a gente chega nas famosas doenças ginecológicas, que podem causar dor no pé da barriga. Primeira coisa, vamos por compartimento aqui. Então o canal vaginal é um tipo de local que pode ter inflamações, não pode estar inflamado, principalmente na vaginose bacteriana, é um tipo de inflamação que causa aqueles corrimentos mais amarelados, mais esverdeados, que tem um cheiro forte, que o pessoal chama de um cheiro de peixe podre. Então você pode ter tanto dor na relação, como dor realmente no dia a dia. E você percebe aquele corrimento realmente maior. Outras infecções mais graves, como também a ferida do colo do útero. Vou mostrar para vocês aqui agora uma imagem, como é lá na prevenção uma ferida no colo do útero. Você vê que aí o colo rosinha é a parte normal, e esse vermelho aí é a ferida. Isso aí também causa dor no pé da barriga. Vindo para cá agora, para o útero, a gente vai falar de algumas doenças que podem causar dores aqui. Dentro do útero, a gente pode ter a situação de ter um mioma aqui dentro, um mioma submucoso, que ele causa tanto muita cólica como hemorragia. O pólipo também causa cólica e hemorragia. Nós podemos ter doenças na parede do útero, como a adenomiose, que é uma inflamação da parede do útero, como o próprio mioma intramural, que é o mioma que está dentro da parede, causa muita cólica. Além disso, em torno do útero aqui, a gente pode ter uma doença muito frequente, a qual eu sou especialista no diagnóstico, se chama endometriose. Para quem ainda não sabe o que é endometriose, que é uma coisa muito frequente, causa muito sofrimento para as mulheres. Aqui no meu canal, a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre endometriose, qual o exame para ser diagnosticado, explica exatamente como é feito, como é formada a endometriose, o que é, se vira câncer, assiste lá. E lá no Instagram também, eu todo dia quase compartilho alguma coisa sobre essas doenças. Outra causa, saindo já do útero, a gente tem as trompas. Então, às vezes, as tubas, as trompas uterinas estão inflamadas, então pode ter uma coisa chamada hidrossalpinge, é uma dilatação dessa trompa, como se tivesse uma água presa aqui, ou por infecção, ou por endometriose, isso causa dor no pé da barriga. E chegando nos ovários, no ovário a gente pode ter cistos, né? E aí tem vários tipos de cistos, cisto de endometriose, um cisto comum, cisto simples, mas pode ser volumoso, cisto hemorrágico, tem aqui no canal também vários vídeos, clicando cada um deles, depois vocês procuram lá, Michel Palieta, cisto hemorrágico aqui no YouTube, ou lá no Instagram, vocês vão ver o vídeo falando sobre isso. Então, esse tipo de cisto também pode causar dor no pé da barriga. Agora, um final alerta para vocês aqui. Se por acaso, vocês estiverem sentindo uma dor, essa dor, ela cada vez está pior. Você é aquela dor que, sabe, te tira assim, você não consegue nem se levantar da cama, sabe? Você pode estar se sentindo, inclusive, febril, ou sangrando na urina, sangrando nas fezes. Essa dor, ela pode ter causas mais graves. Pode ser uma apendicite, pode ser realmente uma endometriose evoluída, pode ser um câncer. Então, quando você sente essa dor frequentemente, às vezes associado até a uma perda de peso, ah, eu estou comendo normalmente a comida que eu comia, você está perdendo peso, isso pode ser um câncer de algum desses órgãos da pélvica. É necessário procurar um médico para contar os seus sintomas. Ele vai te examinar, vai te pedir alguns exames de imagem, seja um ultrassom, transvaginal, pélvico, uma tomografia, ressonância, alguma coisa no seu sangue também, para tentar chegar a um diagnóstico e te ajudar. Pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, mas como eu sempre digo, agradeço a Deus a oportunidade, a vocês postarem aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Não esquece, eu sempre te peço de coração, eu tenho uma missão de vida que é levar esses vídeos, levar essas informações para ajudar as pessoas e conto com a ajuda de vocês. Eu tenho certeza que esse canal cresceu, essas pessoas foram mais informadas, como você que chegou aqui, porque alguém compartilhou. Alguém pegou, clicou aqui nesse compartilhar, jogou para aquele grupo de WhatsApp, jogou para sua amiga e ela te agradeceu. com certeza, muitas vezes, você mesmo, não foi eu, vocês é que salvam vidas fazendo isso. Então, quero desejar, realmente, do fundo do meu coração, que todo mundo fique bem, fique em paz e até o próximo vídeo. Tchau! Eu gostaria de declarar para vocês que nesses vídeos eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu não recebi nenhum apoio financeiro da indústria farmacêutica, de laboratório ou de alguma farmácia. E que mais? Todos esses vídeos que eu compartilho no meu canal no YouTube e no Instagram, eles nunca vão substituir uma consulta médica. Então, quero desejar a todos vocês muita paz, muito amor, muita saúde e que Deus abençoe vocês.